Porque não dá pra sair na televisão de qualquer jeito, é isso. Obrigado. A estola é a veste sacerdotal. Quando um padre coloca a estola, ele tá se revestindo do poder que Deus deu pra ele, da unção. É só o padre que pode usar. E eu quero, revestido com este poder e com esta unção, rezar por você agora. Quero orar por você que está em casa. Viva esse momento agora bem especial. Cuide a tua cabeça. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. E no nome de Jesus Cristo, eu renuncio, Senhor, a todo o mal. A todo o atraso de vida. Eu renuncio, Senhor, toda a maldição. Eu renuncio, Senhor, a toda a enfermidade, a toda a pandemia. A toda a epidemia. Eu tomo posse, Senhor, de todas as graças que o Senhor tem reservado pra mim. Eu tomo posse, Senhor, do teu poder e de tudo de bom. De todas as graças que o Senhor tem pra mim e pra minha família. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me ofereces coisas vãs. Porque é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. No nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu renuncio. Toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, toda a solidão. Todo o sentimento de culpa. Eu renuncio também, Senhor, nesta noite. A todo o atraso de vida. A tudo que me deixa pra baixo. As pessoas que me desanimam. As pessoas que perderam a esperança, mas eu não perdi. As pessoas que perderam a fé, mas eu não perdi. Eu renuncio, Jesus. Renuncio agora pelo poder do teu nome e do teu sangue. Toda a inveja. Toda a maldição que foi lançada sobre a minha vida, da minha família. Desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Eu renuncio, Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue. A todo o desemprego. A toda a tristeza e angústia que todos os meus amigos e funcionários estão vivenciando nesses últimos tempos. Aos meus músicos, a minha produção. Eu renuncio, Senhor, todo esse sentimento de que não vai dar certo. Esse sentimento de que vai demorar, não vai demorar no nome de Jesus Cristo. Porque mil anos para Deus são como um dia e um dia para Deus são como mil anos. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E tudo o que está acontecendo é para a maior glória de Deus na minha vida, na minha família e na vida de cada um de nós, irmãos. Deus, receba agora a benção de Deus Todo-Poderoso, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. E abençoa, Senhor, esta água. Bebe teu copo com água e deixe agora o Padre abençoado. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre esta água a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.